Querida, Deus está falando do tempo, qualquer quem está do lado dessa noite, por favor, Deus está falando de tempo esta noite, e Deus está dizendo assim que começa o nosso tempo para você, e esse tempo vem a ver com prosperidade, está entendendo? A irmã vai lotar umas mudanças, está entendendo? De Deus na sua vida e na sua vida, a irmã entende prateleiras, prateleiras, entende? Prateleiras, estantes, Deus está demonstrando muitas prateleiras, muitas estantes, e Deus está falando de um negócio, de uma loja, está entendendo? Eu não sei, não sei explicar como chama aquelas coisas que se perduram a roupa, sabe? Mas Deus está mostrando assim com as roupas, muitos tempos, está entendendo? E Deus está falando assim de um tempo, que está chegando para a tua vida, de um sonho que vai ser realizado dentro de pouco tempo. O Senhor está falando assim, o irmão entende essa expressão assim, é trazer para perto, Deus está dizendo assim, que algumas pessoas da tua família, Ele vai trazer para perto, bem perto de você, bem perto do Senhor. O Senhor vai perceber umas mudanças com algumas pessoas de intimidade do Senhor, o Senhor vai ver umas mudanças de Deus nessas vidas. E Deus manda dizer assim, que Ele manda um avivamento muito grande para as pessoas da tua família, o irmão vai ver umas mudanças, um envolvimento maior das pessoas da tua casa, uma obra de Deus. Está entendendo, meu irmão? Eu não conheço o irmão, não sei como é a família do irmão, se o irmão tem família grande, se tem pequena, mas Deus fala inclusive até da gravação de um CD, de alguém da sua casa, da sua família. Está entendendo? Deus diz que vai envolver de forma extraordinária as pessoas da tua casa. Está entendendo, meu irmão? O Senhor manda dizer a você assim, querido irmão, só para que o irmão tenha a condição de como Deus está falando com o irmão hoje, o Senhor está dizendo a mim assim, pergunte a Ele se Ele se lembra de quando disse que da casa dEle faria uma igreja. O irmão se lembra disso. O irmão se lembra de quando disse que da casa dEle faria uma igreja. O irmão se lembra de quando disse que da casa dEle faria uma igreja.